no Brasil. E também começa a valer, a partir de hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024, a bandeira amarela sobre as contas de luz, que oferece tarifas mais baixas do que a bandeira vermelha em vigor durante os meses de setembro e outubro. Com a troca, o valor extra, que acaba sendo cobrado para cada 100 kWh, passa a ser reduzido nos bolsos dos consumidores. Começa a valer, a partir desta sexta-feira, a tarifa amarela sobre a conta de luz. Nos últimos meses, setembro e outubro, estava valendo a tarifa de cor vermelha. Em outubro, especificamente, estávamos operando na bandeira vermelha de patamar 2. Com a mudança para a bandeira amarela, olha só, a cada 100 kWh consumido, em vez de pagarmos o excedente de R$ 7,87, vamos pagar R$ 1,88. Parece pouco, mas faz diferença na conta no final do mês. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, o alívio na tarifa veio devido à melhora das condições de geração de energia no país, como o aumento de volume de chuvas registrados em outubro. No mês de setembro, a tarifa estava vermelha, patamar 1. E nos últimos meses, a gente veio acompanhando a seca que o país enfrentou, levando aí o governo federal, portanto, a mudar a cor da tarifa, passando para a tarifa vermelha, patamar 2, que foi a que enfrentamos agora no mês de outubro. Uma boa notícia neste começo de mês de novembro, um novo mês que começa a partir desta sexta-feira, e que bom que com um certo alívio para o bolso dos consumidores. Voltamos aí, portanto, a pagar um pouquinho menos no valor do kWh. A cada 100 kWh vamos passar a pagar a taxa de R$ 1,88. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Priscila. Acaba sendo também, querendo ou não, uma boa notícia essa diminuição na taxa de consumo. A cada 100 kWh acaba sendo também para todos nós uma mudança de tarifa que traz impactos significativos também e até uma mudança de comportamento nas regras de consumo aqui no estado de Alagoas. Lembrando que isso é uma movimentação nacional, mas que traz aqui para o cenário Alagoas, que é o cenário que mais importa para a gente, intuito, inclusive, nessa informação, de levar para a sociedade alagoana esses conhecimentos diante também de uma mudança que pode ser provocada de uma maneira significativa na receita dos trabalhadores, principalmente aqueles que recebem salário mínimo aqui no nosso estado. Seguimos falando de economia nesta edição da tarde. E aí E aí E aí